O que vocês têm que ir com ele? Eu não gosto dessas dificuldades, sabe? Por isso que é fácil, eu sei que eu chego na garagem e vou ter um Jetta. Chega lá tem um. Chega aqui, tem uma Meca das Top, um Supra Raro, que ele mudou a roda, que era cromado. Tem uma Lamborghini, só que a vida dele é muito ruim, se você se atrasa, a pessoa sabe que carro vai usar. Então, hoje vai ser a viagem na Lamborghini. Vou contar pra vocês um pouquinho de como é que ela tá nesse monstro. Já tá tremendo aí, por quê? Ficou ansiedade, velho. Ô, Di, olha essa cena, velho. Da outra vez aconteceu igual, tá vendo ali a água escorrendo? Já tá mijando, ó. Igualzinho, foi igualzinho. Aqui tá o Supra, a gente vai gravar os dois carros, a viagem com os dois carros. A gente vai gravar o 0 a 100, se tudo der certo, não tem um plano. Tem um Supra Raro e 90 ali, galera. Lá na frente. Esse painel lindo, velho. Eu não tinha visto esse Supra, principalmente, ainda, cara. Às vezes eu tinha visto um na Filadélfia. A traseira até ficou ok, mas a frente, né? O ambiente. Uma fábrica antiga aqui? É, só uma fábrica desativada de armamentos deles. Todo mundo tirando foto. Tem jeito, né? Um Supra e uma Lamborghini chegando. Aí o Gleiton, o Suprão dele também, estacionando agora. Ajeitando os carros agora. Obrigado, viu, Diego? A Lambo, outra Lambo chegando ali. O Rolê aqui é fraco, né, velho? Rebaixada. Essa é performance, velho. Caralho, Diego. Olha o NSX. Esse carro aqui é um sonho, você não tem noção. Meu Deus do céu. Esse carro é perfeito de ponta a ponta. A Honda mandou muito bem fazer ele. E personalizado, cara. Olha lá o cara aqui, o americano vai abrir pra gente a porta. Nossa. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo nunca viu um. Uau. So good. How many? How many horsepower? 535 cavalos. Escapamento. Roda. O carro está animal. Pra cá está a cena. Olha essa cena. Caralho, o maluco é brabo. Isso aqui é um de arrancada. Gostamos tanto de arrancada no canal. Olha isso. Agora, Thi, por favor. Só pra eles verem como que eu sou piloto de arrancada, mostra aí atrás da minha cadeira. Aqui, ó. Negócio pra segurar. Negócio pra segurar. Olha lá. Igualzinho. Não muda nada. Não, é igual. Aí é sacanagem. Olha. Veiradinho, olha o cobra. Corvetão. Davi é o Monacid e tem um de drift. Só que esse aqui tá montado pra carchô. Outro cobra. Mustangão rebaixado. Não, não. Olha o pneu ali atrás, velho. Olha esse pneu, velho. Do Mustang, mano. Como assim, velho? O cara tem um carro desse. Pra arrancar. É o tamanho da turbina? Não. Mentira, é turbo? 5.0 V8 turbo. Mano, imagina o que esse carro não deve produzir. Se aquele que a gente andou já era forte. Ho, 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 ho. 500, não. 350. Uma BM e oito. Eita porra. Mano, agora é esse carro. Toyota Supra A90. Eu não gosto tanto dele particularmente. Ele ficou mais alto, né? Mas a raridade desse carro faz ser um tesão. É, cara. Olha, a gente tá falando agora. O Gleiton comentou aquele Toyota Supra que vocês viram vindo pra cá. Ele não troca. Ele prefere manter aqui o dele. Se não me engano é o A20, A30, não lembro. Vocês me comentem aí. Do que vir pro A90 pra aumentar. Perdeu a identidade. Oi. Ele falou que esse motor elétrico é igual aquele ali. Por isso que não teve barulho quando vocês estavam atrás dele. Ele saiu com o motor daquele. Que é uma ajuda de ação, né, cara? Mataram. Aqui no Japão ele saiu com mil cavalos. Mil cavalos? Aí os Estados Unidos não deixaram entrar aqui. É da potência. Aí eles colocaram o motor do BMW pra vender ele aqui. Triste. Isso é pra você não ver muito carro? Meu Deus do céu. Como assim? Claro, porque é o show de carro americano. Ah, tá. Você vai ver Corvette, Mustang. Não, mas também hoje tem o GT3 aqui. Pouco, vai chegar pouco, mas vai vir pouco. Vai vir pouco. É, porque o show é carro americano. Olha o Supra aí, ó. É, mais um Supra, mano. E olha a direção ao contrário também, Rô. Também na direção. Verdade. O seu carro já veio original na esquerda. Oi. Todos os carros aqui são muito bem cuidados, né? Você pode ver que também tem isquinhos, essas coisas. O do Paulo também tava certo. Uau. 640. 640. 640 cavalos em tração traseira. Só aí deve ter uns 200 cavalos, né? Ah, certeza. Fácil. O Ferrari aqui não chama tanta tensão, você vai ver. É verdade. O Ferrari é só mais uma coisa. Ó, o GT tá estatorando, não tem ninguém olhando pra Ferrari. É, tá todo mundo tirando foto da Ferrari. Do Honda. Do Honda, é. Olha esse R7, irmão. Ele tá com o cachorro lá dentro. Tudo de imitação de carbono. É mesmo, ó. Embaixo. O detalhe bem. Os detalhes são bem realmente. O cara acertou nos detalhes dele. Olha a roda, cara. Mandou bem mesmo. Se juntar todos os carros aqui, já dá um torque de um Civic. Ah, é? E o Jetta? A Jetta não. A Jetta é muito mais forte. Caraca, velho. Bonitão esse. E se abre a porta, quanto tem na porta do lado? Nossa, sim. Agora, olha esse Subaru de arrancada. 4x4, todos os pneus pra arrancada. Roll cage, é nível de peso, tirou os bancos. Esse carro tá lindo, velho. Todo largo. Meu Deus do céu. Mano, para o rolê. Olha que surreal. Um Type-R, um S2000, um do lado do outro. Meu Deus do céu. Esse carro em específico. Raríssimo. Olha. Cada detalhe. Deixa eu mostrar lá dentro pra vocês. Olha dentro do S2000, cara. Que louco. Que louco. Que louco. Sério, isso aqui pra mim, cara. Olha essa dupla da Honda, velho. Type-R. S2000. Aqui o Subaru. Olha lá o Eclipse do Velocity Furious 2. Outro filme, é conversível. Outro filme, é conversível. WRX, outro Type-R. Olha esse Miatinha, velho. Que animal, que animal. Esse rolo é um absurdo de gostoso. Olha o Gita. Tá ligado, né, Dick? Esse é o carro mais rápido que tem hoje aqui, né? Esquece Lamborghini, tudo mais. Depois do Clio, né? Depois do Clio. É que o Clio não tem aqui. O Clio é super carro. Não tem tanto super carro hoje aqui. Olha os Alteza. Acura TSX. Olha o Gteco. Mais um, mas esse aí tá original. Esse carro aqui eu nem sei qual que é, mas é bonito, hein? Esse é o S5 da Audi. Não, esse aqui. Esse daí é um carro também. Tem quatro pneus, rodas. A barra aqui de arrancada tá muito lindo, cara. Não, pode ir, pode ir. Eu já filmei, já. Mostrar um pouquinho mais pra galera. Mano, aqui é tipo sonhos pra quem gosta de carro. E olha a vista. Uma fábrica abandonada. Vamos voltar lá pra parte onde estão os carros exóticos. Galera, já estamos indo embora. Mas eu tive que vir aqui gravar um pouco mais de perto. O Supra que a gente tá é muito mais bonito. Então, beleza. Agora, esse E33 aqui, cara. Tá lá, larga. É, nossa, velho. É um negócio muito sem palavras. Socado no chão. Vai lá pra trás, tipo, por favor. Olha a largura dessa roda, velho. Os dedos de tetra na frente. Esse caiaco tem bom gosto, hein? Olha essa traseira. Que bumbum maravilhoso, meu Deus. Escavamento grandinho. Agora, e o último, antes da gente pegar a Lambo e o Supra e dar uma volta. Esse maravilhoso RX-7. Vamos dar uma volta nele? Body kit louco desse carro. Rodinha, que hora que é esse? 18. Nossa, o bumbum tá socado, velho. Olha. Não cabe um dedo aqui. Olha esse brilho. Pintura de cerâmica. Agora é a hora de nos despedirmos do evento. Pegar nosso monstro, olha lá, o NSX. E ir embora. Indo embora agora. A Lambo lá. O mexicano aqui. Esse é o primo. Pô, as reduzidas que aquele carro da Atila de dentro é muito gostoso, cara. A Lambo. Olha lá, todo mundo olhando. Ô, velho. A Lamborghini tá tudo olhando Supra, velho. Ó, os caras pedindo burnout lá atrás. Thiago, tá com a aldeia, obviamente. É com a polícia aqui, qual é a chance, velho? Ó, galera. Tem que sair de boa pra não arrumar confusão, né? É, amor. Nossa, só esse... Já mata, né? Nossa! Cê é louco, velho. Tô me sentindo quase num filme. Tá bem fudendo, você vai nas pôr. É. Não dá, velho. É muito carro ali. Tá, porra! Eita, porra! Andar muito, velho. Andar muito. Nossa, caralho. E aí, qual a sensação de dirigir um do JZ? Caralho, velho. Isso aqui é foda, velho. Forte demais, né? Nossa, isso aí só o corpo puxando pra trás. Mano, é muito tranco, velho. É muito, muito. Finalizando agora o rolê. Chegando na casa do Clayton. Soprão. Mas depois que passa... Hora de guardar as crianças. Chegando que já tem uma MG ali, picada. Que rolê sensacional. E aí, galera. Ti, muito obrigado. Valeu novamente. Você pilotou muito bem o 2JZ. Ó, aí sim. Ti, você foi muito bem esquecendo o microfone. E é isso aí. Já se inscreve no canal. Já, meu. Vocês vão acompanhar. Porque vai ter vídeo da Lamborghini. Vai ter vídeo do Supra. E vai ter vídeo do piloto. Então, já se inscreve. Se não perder nada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tetra. Heróis. Tem que ser chavoso pra representar o Brasil.